Oiê! Vim aqui mostrar um pouquinho pra vocês do que a gente ainda tem de peças da Planeta Pano. São peças avulsas, mas eu montei aqui alguns lookzinhos pra vocês terem uma ideia de como as peças avulsas são muito comerciais. Você pode formar, vender assim pro cliente, pôr assim na vitrine. Olha que graça! Polo com bermuda. Gente, é um detalhe. A cor dessa camiseta aqui, ela parece bem verde. Assim, um verde bem cheguei, mas ela é um pouquinho mais suave, tá? Não é tão força assim. Olha, aí tem bermudinha no tamanho 1 ao 4. Como eu mostrei aquelas ali, primeiro tem do 6 ao 12. Olha essa camiseta que arraso! Eu amo essa camiseta regata. Ela é bem transada, ó. Ela tem duas cores, mescla e verde. Ela vai do 1 até o 12. Olha, camisetas assim, que saem na média de 17, saem na média de 14, tá? Polinho. Olha que polo com detalhe lindo, meninas. Todas essas peças são avulsas. A outra opção daquela camiseta de listra, que ela é bem transada, ó. Então, tem bastante peça avulsa ainda da Planeta, que até o dia 30 vai estar no Black Friday ainda com 50%, tá? Então, se você correr, você ainda consegue separar o seu pedido. Detalhe, ó. Essas peças ainda estão com 50% até segunda-feira. Lembrando que amanhã nós estaremos atendendo da 8 até o meio-dia. Então, dá tempo sim de você separar um pedido pra fazer o depósito, tá bom? Olha que graça, calça jeans da Planeta. Gente, essa calça é linda. Olha a lavagem, que coisa perfeita. Tem ajuste na cintura. Ó, shortinhos de menina da Planeta, que tem 50%. Regatinha, sim, a gente ainda tem, ó. Também sai na média de R$14,45. Shortes. Olha que lindo esse short da Planeta. Todas essas peças avulsas que eu tô mostrando aqui, é porque ainda tem, tá bom? Então, procura sua vendedora de preferência. Chama no nosso WhatsApp, que a gente vai correr pra separar o pedido e dá tempo de você pagar com 50% de desconto. Esse macaquinho, eu creio que tem até o número 6. Nos tamanhos pequenos, tem ainda outra opção de cor, tá bom? Aproveita, corre!